Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade. Chegou chegando! A Caixa Econômica lança de cara duas agências de alta renda. Exatamente isso! A Caixa Econômica acaba de lançar a sua nova agência voltada para o público de alta renda. Agência Caixa Singular Perfil Alta Renda. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Em novembro do ano passado eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito para fazer um seguro do carro, um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito e eu não tinha. Naquele mesmo mês bateram no meu carro e eu não tinha um cartão de crédito para parcelar, para parcelar o conserto. E seguindo todas as estratégias do canal do nosso amigo Leandro Vieira, eu assisto todos os dias, eu assisto as lives offline e tal, depois, porque às vezes não dá tempo. E seguindo todas as estratégias dele eu consegui oito cartões de crédito Platinum, de janeiro para cá. E a gente está no começo do ano, né, consegui aqui lá Tampes, Azul, os melhores Platinum, né, tem um do Safra para vir também. E a cereja do bolo chegou essa semana, o C6 Black, né, estou também seguindo as estratégias dele. Eu consegui de movimentação de conta, né, porque eu fui liberado por R$100 de limite inicial, mas veio com um limite muito bacana de R$30 mil, o Carbon Mastercard Black. Valeu aí, siga a estratégia do homem aí, que dá para ficar com a mesa cheia de cartão igual ele. Valeu, tchau galera. Gente, a Caixa Econômica lança o seu modelo de agência de alta renda, que muitos, como eu, não acreditavam que isso era possível, pois já foi desenhado várias vezes o modelo de alta renda para a Caixa e nunca saiu do papel. Mas dessa vez, a Caixa se superou e lança uma lindíssima agência modelo perfil alta renda para atender os seus clientes do segmento singular. Veja, mais um momento histórico. Nesta semana, a Caixa Econômica inaugurou as duas primeiras unidades singular que terão foco em atendimento especializados, principalmente de clientes investidores. Um grande projeto que fortalece ainda mais a atuação da Caixa no mercado e oferece uma nova experiência de atendimento aos nossos clientes. Fruto do trabalho de muita gente. E essa entrega representa mais um importante marco na história da nossa empresa, que passará a oferecer atendimento especializados, através de um ambiente totalmente renovado. A Caixa tem um compromisso com o Brasil e com a sociedade brasileira. E agora chegou a vez das unidades singular. Muito orgulho em fazer parte disso tudo. Orgulho da nossa empresa, que a cada dia que passa se renova e se especializa e se adapta às novas tendências de mercado e às necessidades dos nossos clientes. Atendimento singular é na Caixa. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo lindíssimo que a Caixa lançou? Veja! Vamos lá, Gaixa! A CaixaATA Vamos lá, via Samuels kitty, Vamos lá! Se inscreva no canal. Dá uma olhadinha na frente de um modelo de uma caixa singular. Você observa que o símbolo da caixa não mudou, né? E você observa que ela tem essa faixa, né? Parece um dourado junto à marca e logo abaixo escrito singular, né? Gente, dá uma olhadinha onde o presidente da caixa comenta sobre o lançamento, junto ao lançamento oficial do Elo Diners Club da Caixa Econômica Federal, que é para o perfil também singular. Veja. Boa noite a todos. Eu sou Celso Leonardo, vice-presidente de negócios de varejo do banco. Também a gente conserve a área de cartões. Esse banco, a Caixa, que é o maior banco da América Latina, o banco de todos os brasileiros, que vem fazer um trabalho brilhante nessa gestão do presidente Pedro Guimarães. Eu quero aqui também ressaltar a parceria com a vice-presidência de rede e a vice-presidência de atacado do banco. Aqui é uma só caixa, fazendo muito pelo brasileiro, em todas as segmentações, desde a baixa renda até a altíssima renda. A gente aprovou o private na caixa com a Ambima, a gente aprovou o singular. Então estamos atendendo também essa faixa de forma belíssima, cada vez com mais produtos, um portfólio muito bacana. Por exemplo, nessa área de investimento, a gente tem feito agora, recentemente, o IPO da Caixa Seguridade, aumentando a governança do banco, trazendo mais sócios e mostrando o quanto é rentável. Isso está na B3, a ser aberto. A gente tem também na Caixa Cartões, a parte de pré-pago, um AGV especial, que é onde a gente está crescendo. E nesse momento, a gente está aqui num momento também especialíssimo, junto com a ELO, uma bandeira prioritária nossa, que a gente tem uma participação, a gente vem crescendo muito a participação da ELO, uma bandeira 100% brasileira, e que está aqui junto com a gente num momento especial. Falando de liderança, de família, de negócios, e é um momento exclusivo para os nossos clientes, para os nossos clientes privados, para os nossos clientes singular, para a gente poder falar, ouvir um momento muito especial. Quero agradecer realmente a ELO, que é um evento de lançamento do Caixa ELO Dynas, um cartão especialíssimo. O importante é que ele é exclusivo e para você curtir. Curtir esse momento, aproveitar, conhecer mais os nossos produtos, aproveitar mais da Caixa, que ela é feita para você, para todos os brasileiros, em especial para você que está aqui nesse evento muito especial. Curtam de montar. Viu? Que legal? Show de bola! A Caixa acaba de entrar no páreo agora dos segmentos de alta renda. Agora nós temos no Brasil alguns segmentos de todos os bancos. Temos no Barri Sul, temos na Caixa, temos no Banco Brasil, temos no Bradesco, temos no Santander, temos no BRB, temos no Itaú, temos no Safra. Ou seja, praticamente todos os bancos conhecidos possuem um segmento de alta renda agora. E a Caixa lançou uma agência exclusiva, singular, separada das outras agências. Ou seja, se essa tendência da Caixa Econômica abrir agências, aqui no caso foi em Recife, mas se a Caixa abrir em cada estado, por exemplo, um modelo de agência singular, realmente ela pode ganhar um mercado de clientes de alta renda, devido às suas taxas serem competitivas, os juros que a Caixa pratica são as menores taxas. Então, realmente, se a Caixa fizer esse modelo de agência em cada capital, por exemplo, ou nas grandes cidades, com certeza a Caixa vai ganhar novos clientes segmentados, viu? Uma, porque a Caixa tem know-how para isso. Agora, se a Caixa se perder no meio do caminho e abrir a agência singular, entretanto, misturada com agências do varejo, ela vai entrar na mesma situação que os demais bancos que fizeram isso chegaram a acontecer. No caso, o Bradesco e o Santander. Quem é diferenciado nesse segmento é apenas o Itaú Personalité, que manteve as suas agências exclusivas, separadas do varejo e do Niclés. Agora, a Caixa, ela começou agora, ela precisa manter firme e forte este segmento e saber onde vai abrir para não cometer erros, para depois querer acoplar essas agências dentro de outras agências, né? Então, assim, com o pé no chão, realmente abrir as agências onde eles acreditam que tenha perfil para o segmento da Caixa Singular e ir trabalhando os clientes neste modelo e dando a eles realmente o segmento que eles estão buscando de alta renda com investimentos junto à Caixa Singular, certo? Terá a conta corrente somente singular, cartões de crédito, provavelmente é o Elo Diners Club Singular, Visa Infinite Singular, Mastercard Black Singular também, junto à Caixa Econômica Federal. Pessoal, está aí para vocês a novidade da Caixa, lançamento oficial aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Vini Vieira, um grande abraço! Simval Aparecido, um grande abraço! Rodrigo Welle, um grande abraço! Regina Conceição, um grande abraço! Márcia Cristina dos Santos, um grande abraço! Sara Inácio, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo! Fique com Deus! Fique com Deus!